e fala galerinha rapaz mobilador que tá muito lindo o japonês falando aí eu tava dando uma olhada aí na palma da mão completo e só não tem entrada de fone de ouvido mais funciona via bluetooth funciona é modo modo bluetooth modo cabeado tem essa duas funções aí nesse momento né tá sendo o melhor que tá tendo no mercado beleza meus queridos olha aí tá muito top mesmo aplicativo do escopo tá funcionando nele tá show demais eu aconselharia assim quem não quer um custo-benefício pegava ele porque tá 160 conto lá na área express porém ea mesma forçada do escopo escopo mudou o fone de ouvido mas o aplicativo funciona top mesma coisa mas tá muito top esse escopo esse de rante rante pro